e aí galera do youtube Anderson Parker na era trazendo essa relíquia do super nintendo isso mesmo top dia race cara muito show esse jogo o cara jogava muito esse jogo no super nintendo quer dizer né quando eu ia jogar quando eu não jogava mortal combate não jogava o mar ou o barman a gente jogava top guia se reunia jogava top guia dois controles cada um escolher seu carro e a gente tentava passar as fases né e aquele que saísse em último dava o controle para o outro para cada um jogar só ver né e a galera escolhia os seus carros favoritos né eu não tinha muito carro favorito cara eu ia mais pela quilometragem esse aqui é o corre mais 235 esse aqui é 220 esse também e o carro branco faz 210 mas o carro branco ele é bom porque o combustível dele é baixo ele não acaba com um estudo rápido já os outros aqui ó aqui é normal combustível também e esse aqui é alto esse aqui no estante funciona o combustível e talvez tem mais velocidade né e ele faz de 0 a 100 em 6,1 segundo beleza eu vou com o tradicional carro branco né cara que tá tudo ok vamos jogar aqui vamos matar essa saudade aqui do top guia cara eu jogava muito lá na casa do meu tio cara ele ele gostava muito desse jogo ele é no tempo da locadora a gente alugava o super nintendo para passar um dois ou três dias em casa era bem baratinho naquela época se eu não me engano era cinco reais o dia então a gente pega eu sempre pegar uma fita 71 cara fita 71 que tinha sete jogos né em um e tinha um top guia ele sempre pegava o top guia e o boberman cara tá certo esses dois jogos ele dá um valor jogar e o bicho era azulado no top guia vim para ganhar dele era difícil cara eu tinha que me esforçar bastante para ganhar eu batia muito cara mas são coisas bem simples no jogo são só besteirinha mas só a gente apenas saber das curvas certa na hora certa e utilizar essas turbina que a gente tem nossa bati aqui ó nas horas certas para a gente não vacilar cara o carro vermelho já pegou uma distância de mim vai ficar mais complicado eu pegar ele tem que usar todas as três senão não pega o vermelho não roxa depois que era o vermelho passei dele ó essas curvas aqui ó quando a gente bate nesses caras aí a gente perde aceleração beleza passamos aqui a primeira fase de boa tranquilo em primeiro né quase não passamos o primeiro mas deu certo né aí ele jogava muito aí tinha meus primos também a gente jogava que quem perder se dar o controle ele era muitas lá nesse jogo ele jogava mais que esse carro branco cara se eu me engano a gente chegou bastante longe cara eu não cheguei a finalizar esse jogo quando naquela época era meio complicado sabe se arranjar dinheiro para jogar era difícil só quando ele levava mas quando ele levava tinha um cara de gente para jogar né ficar difícil não dá para jogar só mas era divertido a gente chegar bastante longe é porque também era muita gente aí acabavam enjoando porque demorar demais para ser sua vez cara aí você ficar doidinho mas tinha outro jogo jogava outros jogos bastante bom super nintendo mas esse de carro aqui se eu não não me engano era um dos melhores que tem que eu tô pedindo e os outros tem o top guia 2 top guia 2 eu não gostei muito não achei muito esquisito comparado a esse já o top guia 3000 que é um dos top guia também que eu também acho top pois dá para a gente comprar peça para o carro e ser um pouco futurístico um pouco do futuro é bastante legal que ele depois eu vou trazer um recordando daquilo também como eu tô fazendo agora do top guia matando a saudade aqui desse jogo faz bastante tempo que eu joguei mesmo vocês estão vendo tô até meio ruim aqui no jogo aqui ó tô até batendo lado para o outro mas é de boa de boa o jogo aqui é top é difícil alguém chegar locador e não tá jogando top guia cara naquela época mas era um paraíso entrar na locadora você vê só os clássicos como super mario bobo e man top guia mortal combate cara mortal combate também era bem jogado principalmente para fazer os fatality os brutality era top então top guia trazendo aqui tô matando essa saudade aqui pois é um desgrande jogo muito bom o carro cara passou de mim lima o carro roxo eu nem sei se é um carro roxo e eu tô aqui na lei e vamos em segundos eu me enganço que nem a última volta não mas se não for eu não vou arriscar e sair o último tentar passar dele a curva oxe mas era a última volta ainda bem que eu usei a turbina passamos aí a velocidade de passar 233 cara ganhamos a segunda aqui fiz 40 ponta que é por pontuação cara aqui a gente vai passando de país e países nós estamos aqui no no s a nos estados unidos em algumas cidades que agora é nova york e se eu não me engano é uma fase à noite isso faz a noite que é top essa pista é boa que é bastante larga mas a gente tem que ter cuidado porque o primeiro carro ali ele sempre pega uma vantagem grande e para a gente alcançar ele ficou complicado mas aqui no começo é não bater mas eu acabei batendo mas aí não deu certo ó ó isso passa isso olha aí e ultrapassagem aí no meio dos dois foi top aqui corrida a noite eita a minha visão tá embaçado eu praticamente não tô chegando direito aqui ó mas a gente já tá em quinto tá de boa tá de boa não posso bater e só abrir para mim valeu cara passar dois é que eu acho que isso é um chubatado xixi foi se eles vão turbinam usou não a não porque o carro dele com a má que o meu logo lembrei é é mas é assim mesmo não ficar pegando distâncias um doido viu nossa segunda volta e estamos aqui de boa aqui né e se eu não me engano é o primeiro é o primeiro tá me segundo e tá em primeiro só a inspiração vacilo bem eu vou usar a minha turbina que no pau a pau não dá para ganhar ó só repare na velocidade aqui ó eu tô com 205 nossa macho vacilei fui olhar para dele acabei batendo vixi carro azul aqui tá perturbado viu tá uma velocidade grande também eu acho que eu vou me alcançar ele agora nossa eu faço uma curva de 205 ele faz uma curva de cento e pouco e eu quase não alcanço conseguir alcançar só pegar aqui uma reta aqui só olhar aqui no mapa aqui a gente pega uma reta boa que tem uma curva aqui muito fechada não vou usar aqui que se eu posso bater em outra curva seguida tem essa reta zona eita já batendo depois dessa curva tem essa reta e aqui a gente usa e agora boa isso top 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 mais uma curva e deu certo e ganha mais um galera ganha mais um eu não sei porque quando eu jogo com esse carro branco eu ganho mas quando eu jogo com os outros vermelho o azul até esse daí difícil eu ganhar deu certo deu 60 pontos oi são francisco acho que essa daqui é a última volta cara se eu não me engano cada país são quatro pistas e essa daqui essa daqui a gente vai precisar entrar no pit top cara independente de como vai estar a situação talvez não precisa eu entrar mas ele vai precisar porque o combustível dele vai acabar primeiro do que o meu bem essa pista aqui tem que ter maior cuidado tem umas paradinhas no meio dela no meio da pista o pit top bem aqui já passando por ele olha tem essas coisinha do meio aí para atrapalhar para ficar mais difícil essa dificuldade da pista foi de boa aqui consegui desviar nem sei como foi que eu consegui desviar dos carros sem ter batido neles mas está top aqui estão passando aqui tem igual a forma 1 cara só dois carros que serve os outros é só para cumprir tabela essa baixa e alta aí vou fugir o cara olha o pit top aqui eita já bateu presta atenção e por enquanto vamos só manter aqui quando ele entrar no pit top a gente pode ter uma vantagem por ele mas dá para a gente passar a velocidade eu tô com 208 da 25 ele tá conseguindo fechar bem ó tá querendo que eu bato nele para ligar uma vantagem opa ele bateu bateu eu passei falta 4 voltas ainda estou em primeiro vamos conseguir manter aqui ele não entrou no pit top tá aí eita eu vacilo aqui é como eu disse é só a gente praticamente memorizar como é a pista aí fica um pouco mais fácil agora o problema é só esses carros aí né que a gente está dando volta neles para ele não nos atrapalhar e o bom é sempre a gente andar no meio da pista agora para não ter erro de bater nosso cara passou por mim voado olha o gasolina dele já está baixo eu acho que depois dessa volta ele entra se ele não entrar agora é depois dessa volta ele entra aí nós vamos ter uma vantagem boa sobre ele ó sempre é bom andar no meio da pista e nessas curvas como essa pista é um pouco mais larga dá para a gente não bater nas curvas a gente vai puxa para o canto e praticamente dá para dar as curvas tem que sair daqui tá esquecendo opa eita se passou raspando esquecendo isso aí bem última volta última não falta mais uma nossa cara bate aí ó já está piscando para ele entrar no pit top ele entrou beleza nossa chance vamos ter uma vantagem boa aqui vou usar aqui a turbina aqui eu quero pegar um macho um bate não quero pegar uma distância maior não consegui pegar uma distância maior pois dessa bate ali se vacila talvez na última volta eu pedi para entrar no pit top mas vamos controlar aqui que fica bom isso última volta então estamos puxando 223 eita ele está passando aqui se eu não me engano ele está chegando perto de mim é ele passou pelo pit top agora ó ela está falando full low quer dizer que a gasolina está baixa mas por isso que eu deixei a turbina por último para nos ajudar é verdade foi top ganhamos aqui essa partida engraçado que ele ainda conseguiu sair segundo os caras soltou ruim ó puxando 305 vocês viram o cara ainda conseguiu sair segundo a máquina é meio ladrona a máquina é isso se eu não me engano acho que foi a última pista chegamos aos 80 pontos deixa eu ver isso mesmo é parabéns você venceu o suficiente para ganhar aí tinha essa senha aqui ó eu anotava a senha quando eu enchei os play nintendo né para quando eu puder jogar continuar jogando anotar essas senhas aqui beleza saímos em primeiro cara nostalgia pura aqui se eu não me engano agora no brasil ó no brasil não vou jogar no brasil foi só para matar um pouco de saudade né galera e é isso aí espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu a todos e fui galera